Ana Barbosa assume novo desafio, mete mete, mas sempre me chamaram furacão, ponto e vírgula Ana Barbosa revelou que tem em mãos um novo desafio que a vai obrigar a sair da sua zona de conforto, ponto e vírgula mete medo para o que aí vem, mete, dá vontade para este desafio, visto que vais sair da tua zona de conforto, dá, mas por alguma coisa sempre me chamaram o furacão Barbosa, se calhar por nunca ter dito não ao trabalho, ao desafio, ao challenge, há a novidade, então, vamos lá continuar esta caminhada, anunciou a vencedora do Big Brother 2021, da TVI, na rede social Instagram, ponto e vírgula e vocês que estão desse lado, pensem em vocês, sigam os vossos sonhos, pois eles sabem o caminho, mas para isso nós temos de dar o primeiro passo e depois continuar a lutar, acrescentou, ponto e vírgula através da seção de Insta Stories, Ana deu mais informações, estou de volta ao trabalho, ao meu projeto, ao meu curso, e estou muito feliz e focada, vamos lá continuar esta caminhada que será longa, mas com a certeza de um futuro glorioso, e confesso que vou ficar muito contente de partilhar tudo com vocês.